Para criar uma vida nova e abundante, sem mais mágoas, sem mais ressentimentos. Que nós possamos realmente criar tudo aquilo que nós merecemos, por direito divino. Uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida saudável. Nós estamos então aqui no nosso quarto dia da lapidação diamante. Essa jornada disponibilizada aqui no meu canal de 10 partes importantíssimas para transformação pessoal. Hoje nós ainda estamos no Ho'oponopono para liberação das mágoas, transformando as nossas águas. Má água é água má, água parada, água parada que vira lodo. Nosso corpo é feito de água e ele emite, ele corresponde a nossa vibração, a vibração do som. Aquilo que nós falamos repetidamente. Então vamos amar. O amor, o perdão, a gratidão são exercícios de Ho'oponopono. Essa prática havaiana poderosa que vem para limpar as nossas memórias. Então hoje nós vamos repetir as nossas mágoas, que muitas vezes nós nem sabemos que carregamos. Vamos fazer essa limpeza poderosa no nosso quarto dia. Meu nome é Ju Marconato, sou autora do livro Lapidação Diamante. Trabalho com dança e transformação através do movimento. Lapidação Diamante é um livro que traz 35 etapas diferentes. E eu trouxe aqui para você disponível os 10 exercícios para transformação pessoal. Desejo que você aproveite esse material e que ele realmente possa te despertar, transformar a sua vida. Porque a minha missão de vida é realmente trazer essa transformação ao mundo. Da mesma forma que o Ho'oponopono me ajudou como ser humano, eu desejo que ele também faça diferença para você. Lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho para poder receber todo o nosso conteúdo. E para mim é muito importante que você escreva como você se sentiu, se você fez o exercício ou não. E se ele fez diferença no seu dia, na sua vida. Vamos então a nossa prática dia 4 Lapidação da Mágua. Lapidação Diamante Uma jornada de transformação através do amor, perdão e gratidão. Libertar as mágoas é o maior presente que você pode oferecer à própria alma. É você que se prejudica guardando essa dor. Solte e dê espaço para um novo fluir. O dicionário define a palavra mágoa como impureza, sensação dolorosa causada por uma decepção, por uma ofensa ou indelicadeza, ressentimento. Seu corpo é feito de água, que de tempos em tempos precisa e merece ser purificada através do perdão, através de pensamentos, palavras e ações positivas. Liberar as mágoas é abrir espaço para um novo caminho. Saber se proteger, aprender com os erros, liberar os medos, abrir espaço para a libertação dos ressentimentos é a tarefa de hoje. Não estamos falando para esquecer o que viveu, isso é impossível. A proposta aqui é liberar o que te impede de seguir adiante com liberdade e independência. O perdão é a arte de deixar ir e para isso é preciso soltar os apegos, encerrar ciclos para que novos caminhos se abram. Ofereça hoje o perdão ao passado, que não poderia ser diferente. Aceite o passado e aprenda com ele. Ofereça um perdão pelo tempo que deixou de dedicar a si ou pelo que não lhe agradou na vida até hoje. É tempo de perdoar-se por ter deixado de fazer as coisas que gosta, pelo tempo perdido, mal utilizado. Perdão por ter perdido a energia julgando, criticando outras pessoas, deixando seus sonhos e metas para segundo plano. Libere toda culpa e remorso para ser transmutada pela chama violeta e transformada em poder de ação e potencial criativo amoroso. Repita. A todas as mágoas, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Nesse momento, uma cascata amorosa de luz verde, pura, cristalina, circula e o abraça amorosamente. Abraçada por essa cura, permita-se viver um dia de cada vez. E nesse verde, respire profundamente, inspire o mais puro amor e expire, entregando o perdão e a liberação das mágoas e dos excessos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. A pessoa de sua escolha, diga o nome dela e repita, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. A pessoa de sua escolha, diga o nome dela e repita, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. A pessoa de sua escolha, diga o nome dela e repita, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Muito bem, parabéns por chegar até aqui. E nós vamos para o próximo exercício, no dia 5 da Lapidação Diamante, que é trabalhar o ego, a inveja. Essa forma que muitas vezes nos faz competir, nos faz nos compararmos com as pessoas, desvalorizarmos, trabalhar sempre de mais o externo e menos o interno. Então amanhã nós vamos repetir, eu estou em paz comigo, com todos os seres dessa terra, porque eu jogo o jogo do ganha-ganha, onde todos podem, onde o amor é mais, onde eu não preciso tirar de ninguém para poder ser feliz e prosperar. Então nós vamos para o quinto dia com muito amor e gratidão. Eu amo sua vida. Namastê. Lapidação Diamante Uma jornada de transformação através do amor, perdão e gratidão.